Fala meu amigo, fala minha querida amiga, tudo bem com vocês? Finalmente liberou os pagamentos do Bolsa Família deste mês de outubro. Hoje, dia 18, sexta-feira, as pessoas com o final do NIS número 1 e as pessoas que moram naquelas cidades que decretaram o estado de calamidade pública irão receber de forma antecipada, melhor dizendo, já estão recebendo. E neste vídeo você saberá de todos os detalhes, tá bom? Eu só peço que vocês assistam até o final, compartilhem com todo mundo e esmaguem o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família sem demora. É muito importante que vocês também façam parte das outras plataformas. Ok? Tranquilo? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois é, finalmente a Caixa Econômica Federal liberou todos os pagamentos para aquelas pessoas com o final do NIS número 1 e para aquelas pessoas que moram nas cidades que decretaram o estado de calamidade pública. Ou seja, estão recebendo de forma antecipada. Eu sei que muitos ficaram com um friozinho na barriga porque hoje de manhã olharam lá no seu aplicativo e o dinheiro não estava custando. É, muitas pessoas desinstalaram o aplicativo e instalaram novamente, aí o dinheiro apareceu. Mas eu aconselho você não fazer esse tipo de coisa principalmente no aplicativo Caixa Tem, certo? Em relação a recebimento do pagamento. Por quê? Algumas pessoas estão fazendo isso e quando vão tentar acessar o aplicativo novamente diz que houve erro e pedem para vocês irem até a agência da Caixa Econômica corrigir esse erro. Então, aguardam um pouquinho e logo, logo vai aparecer para vocês. Tanto vocês com o final do NIS número 1 quanto vocês que moram nessas cidades que decretaram o estado de calamidade pública. Agora, vamos verificar algumas mensagens que vocês nos enviaram, certo? Vamos lá. Olha só aqui o da nossa amiga. Oi, doutor. Obrigado por nos ajudar sempre. Moro na cidade de Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Meu NIS é 8. O meu dinheiro do Bolsa Família já está na conta. Vi um vídeo do senhor, duvidei de início, mas agora vi que aconteceu o que o senhor falou. Ou seja, a antecipação. Essa nossa amiga aí mora em uma das cidades do Rio Grande do Sul e teve o seu pagamento antecipado. O NIS dela é 8, certo? Beleza? Jefferson, todas as cidades do Rio Grande do Sul foram antecipadas? Sim. Todas as cidades do Rio Grande do Sul irão receber de forma antecipada, ok? Olha esse outro exemplo aí. Presta atenção. Jefinho, o meu dinheiro já liberou. Caiu tudinho. Foi antecipado. Sou de Poço Redondo, aqui no estado de Sergipe. E olha que só era para receber no último dia, porque sou NIS zero. O senhor é top. Show de bola. Fico muito feliz por você, principalmente vocês que moram nessas cidades que decretaram o estado de calamidade pública. Por quê? Se decretaram o estado de calamidade pública, é porque a cidade ou o estado está passando por alguma necessidade. E lá em Sergipe, 8 cidades. Nós vamos falar logo mais. Nossa amiga recebendo R$950 aí. Show de bola, ok? Olha essa outra mensagem aí que nós recebemos. Doutor, liberou o dinheiro como mês passado. Moro aqui no Acre. Sena Madureira. NIS Final 5. Obrigada por ajudar a todos. Show de bola. E ela mostrou lá R$540. E ela colocou aqui. E ainda descontou o empréstimo. Acho que foi a última parcela. É, pessoal. Algumas pessoas tiveram o desconto do empréstimo ainda, certo? Neste mês de outubro, sendo a última parcela. Agora vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer. Muitos beneficiários do Bolsa Família estão abrindo os seus aplicativos do Bolsa Família. Até mesmo lá o seu aplicativo do Caixa Tem. E estão se deparando com essa imagem aí ao lado. Aparece lá o símbolozinho. É um meio que laranja. E com um alerta. E diz o seguinte. Enviado para crédito em conta. Referência 10 de 2024. Estão vendo aí? Se você olhou o seu aplicativo do Bolsa Família. Se você olhou o seu aplicativo do Caixa Tem. E apareceu essa mensagem com um símbolozinho como se fosse bloqueado, não é? E lá a mensagem dizendo que o crédito foi enviado para a sua conta com a referência do mês 10. Isso quer dizer que a Caixa Econômica já realizou o depósito na sua conta. Isso é uma medida de segurança que a Caixa Econômica toma. Quando ela deposita o dinheiro na sua conta o seu benefício vai ficar com essa nomenclatura aí. Como se ele tivesse bloqueado temporariamente. Não precisa ficar com medo. Não precisa ir no CRAS. Não, não. Isso aí é uma segurança da Caixa Econômica. É quando ela deposita o dinheiro na sua conta e hoje de tarde ou então amanhã ou na segunda-feira já vai estar tudo normalizado nas suas contas. Entendeu? Resumindo. Recebeu essa mensagem. É a Caixa te dizendo olha, nós já depositamos o dinheiro na tua conta. Beleza? Show de bola? Ficaram tranquilos agora? Agora meu querido amigo e minha querida amiga. Muitas pessoas me dizendo Jefferson, quais os estados terão a antecipação? Falei para vocês isso ontem. Detalhei cidade por cidade. Mas nós vamos ver de novo aqui. Porque se há dúvida nós temos que sanar essa dúvida. Olha só que o próprio governo federal publicou depois que nós publicamos o nosso vídeo. Olha aí. MDS unifica pagamento em 686 municípios. Beneficiários podem movimentar os recursos do Bolsa Família e auxílio gás a partir desta sexta-feira. E como vocês podem ver, tem o mapa do Brasil e os estados que terão a antecipação. Vamos lá. O estado do Amazonas com 62 municípios. O estado do Acre com 22 municípios. O estado de Rondônia com 52 municípios. O estado lá embaixo do Rio Grande do Sul com 45 municípios. O estado, quer dizer, o Rio Grande do Sul está dizendo que é 45 municípios. Mas não são 45 não, tá, pessoal? São mais, ok? Estado de São Paulo, 45 municípios. Estado de Sergipe, 8 municípios. Como vocês estão vendo aí. Agora nós vamos detalhar quais estados, quais cidades irão receber de forma antecipada. Vamos lá. Vocês que moram no estado do Rio Grande do Sul. Olha aí na tela o estado do Rio Grande do Sul. Todas as cidades do Rio Grande do Sul irão receber até dezembro. Entendeu? Então, todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul irão receber antecipadamente até dezembro. Sempre no primeiro dia de pagamento. Aí nós temos aí também o estado do Amazonas com 62 cidades. Já tira o print, pessoal. Estado do Amazonas com 62 cidades. Ok? Tranquilo? Temos também o estado de Rondônia com 52 cidades. Tá aí, pessoal. Bonitinho. Ok? Temos também o estado de São Paulo com 45 cidades. Muitas pessoas que moram na capital de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, dizendo, Jefferson, por que o mel não caiu? Porque a cidade de São Paulo não está na antecipação. Porém, o estado com essas cidades está na antecipação. Entendeu? Então já verifica se você mora em alguma dessas cidades. O estado do Acre, 22 cidades, como vocês estão vendo. Temos aí, por fim, o estado de Sergipe, certo? Com 8 cidades. Então, todos esses estados que eu acabei de mencionar para vocês irão receber de forma antecipada hoje, dia 18. O dinheiro vai estar na tua conta. É só você ir lá olhar. Jefferson, mas o meu não estou conseguindo entrar no aplicativo do Caixa Tem. Aí você vai ter que se dirigir até uma agência da Caixa Econômica ou até uma lotérica para sacar esses valores. Jefferson, e quem não mora nessas cidades, como é que vai receber? De acordo com esse calendário aí, que é o calendário oficial. Esse aí é para aquelas pessoas que não moram nessas cidades que nós acabamos de mencionar. Existem aí vários estados que não estão nessa antecipação. Aí você vai obedecer esse calendário. Final do mês número 1 recebe hoje, dia 18. Final do mês número 2 recebe amanhã, no sábado. Já vai estar lá na conta ou na segunda-feira, ok? E final do mês número 3, 4, 5, 6 e 7 na próxima semana. E finalizando o final do mês número 8, 9 e 0 até lá o dia 31, de acordo com este calendário aí, ok? Agora eu quero saber de você, meu querido amigo e minha querida amiga. Você mora em alguma dessas cidades que nós mencionamos? Você já recebeu o seu Bolsa Família desde o mês de outubro? Você é final do mês número 1, número 2, número 3? Coloca aqui nos comentários. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! 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 A CIDADE NO BRASIL